Música Música E aí galera, voltamos com mais um vídeo do The Witcher 3, depois de enfrentar o demônio do poço, mandaram ele falar com o bruxo aqui de novo né, para ele se mandar dessa cidadezinha que tem mais porninho para fazer aqui, ele só encharcaram esse véi. Nós vamos, Geraldo, devíamos ficar fora disso, só dessa vez. O que aconteceu com os lírios? Tirei eles de lá. Tirou eles, para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas, eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem, que você gosta dos imperiais, é uma vadia de Nilfgaard? Vou deixar essa passar, eu sei que a dor consome seu coração. Não sei de nada. Eles enforcaram minha irmã, arrastaram ela para fora do convento como um cachorro. Disseram que Nilfgaard não é lugar para superstição, que eles não tem medo da ira dos deuses. E você, você tem medo? Se não fosse a Anne, seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical. Você deve seu filho ou a minha irmã atender ao nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo, sua puta! Opa, acho que vai rolar foguete, hein? Opa, acho que vai rolar foguete, hein? É verdade? O que o imperador prometeu para vocês? Sua terra? Como ele fez com os elfos? Saio, todos vocês. Nós não vamos a lugar nenhum. E você também não. Eles não vão recuar agora. Posso ver. Então que tal queimar esses rapazinhos? Toma! Tava pensando que pode enfrentar os bruxos? Chupa! É assim que as coisas funcionam, meu irmão. Vá embora! Me deixe em paz! Viu o rosto? Pelos deuses! Fora! E não volte nunca mais! Oxe! Salvei a mulher! E ela me expulsa! Tá tomando o olho do seu cu! Vixe Maria! Aquela briga? Não fomos nós que começamos. Jennifer! Desculpas, desculpas! Você não mudou nada! Je... Jennifer! Como? Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado, mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. É... Bom te ver, Gerald. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa... Você vai tirar a roupa minha filha. Para ser sincero, não era bem assim que eu imaginava que fôssemos nos encontrar. Como você imaginou? Ele não imaginava que você teria uma escolta de Nifkart. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la em Visima. Preparem seus cavalos. Podemos conversar aqui. Há palmares encantadores aqui perto. Florescendo ainda, então mal dá pra sentir o cheiro dos cadáveres. Uma proposta tentadora. Infelizmente, eu devo dizer não. Difícil, hein? Sabe, alguém o aguarda em Visima. Alguém que não gosta de ficar esperando. Imperador Emir Var Enreis. Ou, para os mais íntimos, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Deixe um nome mais curto, não. Duvido que queira me ver. Pelo que me lembro da última vez que nos vimos, ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei, embora eu pudesse. Grana, grana. Certo, acho que estou disposto a ouvi-lo. O Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebim e Gemera, soberano de Nazair e Vekovaro. Ficará honrado, tenho certeza. Porra, que diabos de nomes compridos. Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer me caer o móvel. Lembra? Tomar cerveja, velho safado. Obrigado pela ajuda, Alicimir. Até breve. Que ajuda. Fez porra nenhuma. Como é o seu cavalo? Rápido? Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade. O quanto antes. Porra, achei que eles gostassem um do outro. A mulher é ignorante pra caralho. Galera, RPG é assim mesmo. Tem muita cutscene, tem muita história. Então, quem não curte RPG, tá assistindo o vídeo errado. É bom, hein? É bom, hein? Vamos lá. É bom. Vamos lá, hein? É sonho? Acho que não é sonho não, hein? Vamos ter que batar lá em cima dos cavalos, é isso, é? Gostei dela. Não era sonho não, véi. Voltamos aí, depois de falar com a Jennifer, Jennifer, sei lá o nome daquela doidinha, ela pediu pra gente falar com o rei, e pra surpresa, o rei é nada mais ou menos que o pai da Ciri, aquela meninazinha que a gente treinou durante o prólogo do jogo. E ele chamou a gente justamente porque ele quer que a gente localize ela, em caso, tanto eu como a Jennifer. Porque a caçada selvagem tá à procura dela, Deus sabe por quê. Então a Jennifer pediu pra eu vir aqui no continente, esqueci até o nome, pra procurar um agente pra pegar as informações sobre a Ciri. E aí, vamos ver aqui, estamos chegando aqui perto da cabana dele. Já tô ouvindo barulho de cachorro. Ó, Italiu, os cães selvagens. Já foi. Pronto. O cara tá muito doido. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos, senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre. Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. Caçada selvagem. E aí, vamos lá. Eu não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda parte. Hendrik gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gerber. Não, ele não conseguia nem gerber. Não, ele não conseguia. O que é que esses caras querem com a Siri, velho? Droga. Eles não ficaram muito tempo. Os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. É, vamos ter que procurar agora ele em outro lugar. Então, eu vou dar uma olhadinha por aqui. Depois eu retornei. Bom, galera. Fiz aqui a revista na cabana do rapaz. Realmente ele morreu. A caçada selvagem matou ele. Tentando saber onde é que está a Siri. E eu tenho que me dirigir até o castelo de um barão agora. Esse episódio ele vai ficar bem história. Pouca ação. Entendeu? Mas faz parte do RPG. Não tem como a gente fugir disso. É tanto que eu vou ver se eu coloco ele no mesmo dia de outro episódio. E assim, no mais. Eu não vou me complicar muito. Vou parar esse episódio por aqui. E aí, se você curtiu, você se inscreve no canal. Indica para mim. Compartilhe na rede social. Vai ajudar a gente no crescimento do canal. E é isso aí. Valeu, falou e até a próxima.